Olá, você está na TV Paim, mais um canal de comunicação do mandato do senador Paulo Paim. Hoje estamos aqui no Salão Azul do Senado Federal e vamos tratar sobre um tema muito polêmico, os aposentados brasileiros. Temos um convidado neste programa, o presidente da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, Varley Martins. Seja bem-vindo ao programa e mais uma vez contamos com a presença do senador Paulo Paim. Tudo bem, senador? Como vai? Tudo bem, Carla, tudo bem? É uma alegria estar aqui com o Varley, mais uma vez, mobilizando os trabalhadores aposentados nesse país para a gente acabar com o fator previdenciário, aprovar o projeto que garante a inflação e 100% do PIB de reajuste real e também a reposição das perdas. Nós e a COBAP temos caminhado junto durante anos e anos. Foram inúmeras vigílias aqui no Senado, três vigílias, duas na Câmara e acreditamos que se essa pressão continuar da forma que nós estamos imaginando e traçando um plano de mobilização, a Câmara vai ter que votar a questão do fator e também o reajuste real dos aposentados ainda esse ano. É grande a mobilização e muita luta. Sim, a luta nossa dos aposentados e pensionistas no Brasil com o apoio do Senado e do senador Paulo Paim é muito importante para a COBAP. A COBAP continua mobilizando os aposentados brasileiros e explicando para o Brasil e para os aposentados como é importante o fim do fator previdenciário, a PL 001 e a PL 4434, que todas elas são do nosso querido senador Paulo Paim, onde ele sempre está com nós, aposentados e pensionistas, defendendo essas PL, que é da sua autoria. É muito importante para nós continuar a mobilização de todos os aposentados do Brasil. Senador, é muito grande a pressão que o senhor recebe no seu gabinete, através de e-mail, sugestões no blog, para a aprovação desses projetos. Como é que anda o processo de aprovação? Veja bem, as pessoas, eu entendo o protesto, a indignação de grande parte dos brasileiros, porque esses temas interessam a todos, praticamente, na verdade. Quem não sonha um dia em se aposentar sem fator? Quem não quer o reajuste real com o incremento, acompanhando o crescimento do PIB, como é o mínimo, todos querem. Só que a pressão não é na COBAP ou aqui nos senadores. Os senadores aprovaram por unanimidade os três projetos de minha autoria e a COBAP esteve sempre conosco aqui. Agora nós temos que deslocar essa energia, as nossas baterias para a Câmara dos Deputados. Uma pressão democrática, conversando com todos os deputados, para que eles votem. Porque vai ser muito difícil os deputados chegarem, na época eleitoral, e pedir voto. E como é que vão explicar que não votaram a questão do fator? Vai ficar complicado. Eu sei que teremos o Congresso da COBAP em setembro e todos os deputados e senadores estão convidados. Os que não votaram a matéria vão ter que explicar. O Senado votou e aprovou. Vai ter Congresso em Santa Catarina, vai ter em todos os estados, antes das eleições. E os deputados vão ser chamados a explicar por que não votaram. Eu prefiro voto. Vote contra ou a favor ou a abstenção, vote. Claro que nós vamos trabalhar para que aprove os nossos projetos. Sinto que nesse país tem dinheiro para tudo. Se tem para tudo, tem que ter também para os aposentados. Senador, o senhor tem outros projetos, outras propostas, também sempre relacionadas à aposentadoria, à previdência pública universal. O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre esses projetos? Olha, eu tenho conversado muito com o Varley. Por exemplo, eu agora sou relator do Fundo Social que vai ser gerado a partir do pré-sal aqui na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. E eu vou dar o parecer favorável para que recursos do pré-sal sejam destinados para a previdência. O Varley tem acompanhado e tem apoiado muito esse movimento. Por isso que eu espero que o Senado resolva a questão da previdência a médio e longo prazo, aprovando que parte dos bilhões e bilhões de dólares do pré-sal vá pagar a previdência. O Varley, o que você acha disso, Varley? Nós achamos uma boa ideia. Inclusive, a gente não acredita que a previdência tem déficit, né? Nós nunca concordamos com isso, mas já que o governo fala que a previdência tem déficit, nós estamos arrumando o dinheiro para acabar com o déficit, né? Que a gente não acredita no déficit. Mas nós continuamos e junto com o senador Paulo Paim nessas PL. O senador Paulo Paim está de parabéns, o Senado por inteiro está de parabéns, porque todas as PL nossas, todos os projetos do aposentado, o Senado votou e com o apoio total do senador Paulo Paim. O senador, o senhor está de parabéns, a gente está sempre com o senhor. O senhor sabe que eu estou travando um bom debate aqui no Senado e praticamente a maioria dos senadores disseram que vão votar favorável. É acabar com essa história da DRU retirar 20% dos recursos da Seguridade. Isso dá em torno de 50 bi. Se é aprovado a PEC que eu apresentei, dizendo que não tem essa história de certos recursos do correspondente a 20% retirar da Seguridade Social, estão retirando da Saúde, da Assistência e da Previdência. Só aí, se eu aprovar o fim dessa tal DRU, nós teremos mais 50 bilhões de reais para a Saúde, para a Previdência e para a Assistência. Obrigada pela sua presença, Varley Martins, presidente da Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas. Obrigada mais uma vez ao senador Paulo Paim. O programa de hoje fica por aqui. Você pode mandar a sua sugestão para o e-mail paulopaim.gov.br e assista a TV Paim sempre no novo site do mandato, senadorpaim.com.br. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.